Oi gente, vamos lá começar essa rotina com o shampoo Prolonga, é o novo, um shampoo que faz bastante espuma e eu precisei usar apenas uma vez porque ele já faz uma espuma muito eficiente, já limpa bastante, mesmo o cabelo estando sujinho. Então, fui pro enxágue e agora eu vou partir pra máscara, né, maravilhosa, a máscara que eu já gosto muito, vamos ver se ela continua a mesma coisa. Aquela textura, efeito T, começa aplicando, gente, sempre na parte mais danificada, do meio pra baixo, né, já que é uma máscara de fortalecimento. Tenha paciência no enluvamento, faça um enluvamento assim, bem devagar, porque isso ajuda muito a penetrar o produto, né, e aí depois, só então, é que eu subo a máscara na parte da raiz. Eu passo na raiz, não passo no couro cabeludo, tá, gente? Meu couro cabeludo é bem seco e aí não influencia. E aí, ó, o cabelo fica bem brilhoso na parte das pontas, que é a parte mais molhada, dá uma esfumadinha de leve. Passei a escova pra espalhar bem aqui o produto, né, pra garantir que todos os meus filhos receberam. Não é uma máscara que super desmaia. Tempo de pausa, cinco minutos, parti pro enxágue, uma máscara bem nutritiva, então eu enxaguei, enxaguei, enxaguei. E depois eu parti agora aí para o levinho, né, o levinho que vai ajudando essa proteção térmica de até 230 graus. É a textura em creme, assim, branquinho, muito bom, muito cheiroso. E eu vou passando no meu cabelo como se eu estivesse aplicando uma máscara, gente. Eu costumo sempre dizer pra vocês, pra vocês fazerem isso, porque isso ajuda muito no aumento da escovação. E ajuda a proteger todas as partes do cabelo, né? Não adianta passar duas gotinhas, sendo que você vai fazer escovando o seu cabelo todo. Pronto, tô usando a minha escova da Britânia. Fazendo uma escova bem vagarosa, assim, bem realmente aquela escova mais polida, né? Porque hoje tá um dia chuvoso, vou ver se eu consigo manter aí meu cabelo liso mesmo com a chuva. Então, ó, fui fazendo aí a escova. Tem algumas áreas que são mais cacheadas. Eu passo um pouquinho de tempo a mais, né? O deslize já é mais lento. Acho que vocês estão conseguindo ver essa fumacinha que tá saindo. Eu achei que esse creme aí, o novo, ele faz um pouquinho mais de fumaça em relação ao outro no momento da escovação, ó. Então, tem essa área aqui que é bem chata do meu cabelo. Então, eu dei uma enfatizada. A minha franja também é uma área muito chata. Cachei rapidinho. Então, dei uma enfatizada, né? Passei várias vezes aí. Pronto, então terminei aqui. O cabelo fica, gente, impecável, impecável. E esses produtos, eles vêm dentro aqui dessa caixa, ó. Nesse kit aqui, bem bonitão, ó. E eu acho que eu comprei lá no Amazon, tá? Eu sempre tô postando aqui promoção do Amazon pra vocês. E lembrando que o Amazon também tem parceria lá com o Cuponomia, tá? Então, é uma forma de economizar. Tanto pelo lado a gente pagar menos aí com as promoções do Amazon, quanto também receber o cashback, né? Então, se você ainda não tem o aplicativo do Cuponomia, baixa, que é super simples, fácil, rápido. E não te custa nada, tá? Não tem anuidade, não tem nada disso. Então, ele é um aplicativo que vai te redirecionar. Por exemplo, tu quer comprar na Amazon, aí tu vai lá na lupa, na busca do Cuponomia, e coloca lá Amazon, que ele vai te redirecionar. A gente tem cupom, desconto. A gente tem super cashback, tá? Então, é uma oportunidade bem legal de economizar o nosso rico dinheirinho. Se você ainda não é cadastrado, tem sempre aqui no box de informações um link que eu deixo que você se cadastrando automaticamente e já ganha aí 5 reais de cashback pra começar com o pé direito aí tua economia. E vamos lá fazer esses comparativos, né? Já já mostro mais aqui do cabelo pra vocês. Começar aqui pelo shampoo, né? Então, a marca diz que a fórmula não foi alterada, o que só foi alterado foi a questão da embalagem, né? Então, o shampoo, vamos lá ver a textura do shampoo antigo e do shampoo novo. Textura do shampoo antigo, textura do shampoo novo. Isso aqui parece estar um pouco mais grossinho, mas é porque fica ali retido na embalagem, né? E fica assim meio grossinho. Mas, gente, é a mesma coisa. Pra mim, os mesmos brilhinhos, a mesma coloração, o mesmo cheiro, mesmo tudo. O que é que eu senti em relação, assim, à diferença, né? Na hora da aplicação. Eu sinto que essa versão nova, ela é um pouco mais limpante, tá? A composição continua a mesma. Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. Então, é um produto aqui que vem com glicerina, ácido cítrico, inclusive vem com ácido salicílico, né? Mas eu usei apenas uma vez aí no meu cabelo. Arginina, pantenol, né? Então, assim, é um produto que tem a tecnologia, que continua, né? Então, são produtos que continuam tendo a tecnologia Filer 800, né? Que é Filer, assim que se escreve. Então, essa tecnologia engloba já ali uma questão, assim, de óleozinhos, não óleos vegetais, mas óleos formulados aí pela L'Oreal, tá? Então, assim, não considero que seja um shampoo nutritivo, apesar disso. Eu sinto que ele é um shampoo do tipo mais hidratante. E eu senti, assim, que por ele limpar um pouco mais, já dá essa ideia, assim, de cabelo mais preenchido, né? Então, a arginina é o aminoácido que vem aqui, então a gente não tem presença de toda a cadeia da queratina, assim como na outra versão, tá? Então, em relação ao shampoo, eu senti isso, né? Que ele limpa um pouco mais. E eu acho que, assim, ele limpa um pouco mais, mas não chegou a ressecar meu cabelo, tá? Passei ele apenas uma vez no meu cabelo. Meu cabelo tava sujo, mas não tava, assim, com tanto óleo. Então, eu já senti, assim, que já foi uma limpeza legal. Então, dá até pra economizar mais produto, né? Porque dá pra usar apenas uma vez. É muito bom pra quem tem um couro cabeludo oleoso, muito bom pra quem tem progressiva, né? Porque ele é um shampoo que ele não vai ressecar, não vai retirar progressiva, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma limpeza boa, né? Já que quem tem progressiva, geralmente, tem aquele cabelo mais oleoso. Em relação à máscara, né? A máscara, ela tá aqui com essa nova embalagem, que, de início, eu achei bem feinha, mas, hoje em dia, eu acho até bonita. E a antiga era essa aqui, da pequenininha, né? Então, assim, pra mim, a máscara continua a mesma, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a textura da máscara antiga. Se virar, ela cai. O cheiro é exatamente o mesmo da versão nova, tá? Então, da versão nova, ó, ela também, ó. Se eu for virando aqui, ela cai. E ambas têm aquela textura, assim, meio efeito teia. Gostei muito, muito mesmo, aqui, da experiência, né? De saber que a L'Oreal não modificou. Agora, vamos para o Livin, né? O Livin é maravilhoso, gente. Esse aqui, meu, virou água. Acho que dá pra vocês ouvirem. Não dá nem pra eu mostrar aqui. Se eu colocar na mão, ele tá um leite. Peraí, deixa eu mostrar. Eita, já derramou tudo aqui, ó. Então, ele tá assim, ó, bem ralinho, ó. Bem ralinho, tipo, virou água, gente. Isso aqui, pra eu aplicar no meu cabelo, eu acho que eu vou ter que colocar ele numa válvula spray, pra não gastar. Mas, assim, ele continua, assim, com a mesma performance, tanto no meu cabelo escovado, quanto no cabelo natural. Então, é um produto que eu gosto bastante, mas, por essa questão dele ficar mais ralo, eu espero que o novo não fique, né? Então, o novo tem essa nova embalagem aqui. É um rosa mais, menos goiaba, né? É um rosa, assim, menos laranja. Então, é um rosa mais forte. E ele protege até 230 graus, assim como a outra versão. Também não encontrei diferença aqui nessa questão do produto. Nessa questão aqui da composição do produto, tá? Então, pra mim, continua um produto maravilhoso. E, claro, como o meu aqui tá novinho, né? Ele é bem machado, se aplicar. Ele é um cremezinho. E, assim, vou falar aqui, mais uma vez, pra vocês sobre a aplicação de livinho, né? Então, é claro que a quantidade de livinho que você vai colocar no seu cabelo vai depender do comprimento, espessura do cabelo, tá? Então, esse li... Então, assim, os livinhos, quando você... Principalmente quando você vai usar com fonte de calor, é importante que você faça um eluvamento como se você estivesse aplicando uma máscara. Porque, afinal, os livinhos, eles são máscaras sem enxágue, né? Então, para que você garanta que todo o seu cabelo vai ter a proteção térmica, né? Afinal, todo o seu cabelo vai receber aí a fonte de calor. Então, eu indico você ir passando e ir sentindo. Esse livinho aqui, ele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo ainda mais flexível do que a máscara, tá? Então, dá pra sentir perfeitamente onde foi aplicado. Eu fui aplicando aí no meu cabelo, fazendo enluvamento, passando os dedos, passando a escova, né? E aí, nas áreas onde eu senti que não pegou direito, aí eu fui e apliquei mais. Então, ah, Milena, mas você aplica muito livinho. Eu sei a quantidade de livinho que eu tenho que aplicar no meu cabelo, tá? Aí você aplica também muito próximo da raiz. A minha raiz, ela é seca, esturricada. Eu posso passar uma semana que o meu cabelo não vai ficar oleoso. Então, pra mim, não tem... Pra mim, né? Não tem esse problema de a raiz ficar oleosa. Daqui a dois dias, três dias. Eu não tenho esse problema, realmente. Mas, se você tem um cabelo que pesa com facilidade, é importante você acertar a mão nesse livinho, porque ele pode, sim, pesar qualquer cabelo. Até um cabelo descolorido, seco, ressecado, poroso, ele pode pesar, tá? Então, eu sei aqui a quantidade de livinho que eu coloco no meu cabelo. E isso facilita muito a minha vida, até porque o meu cabelo, ele tem uma espessura um pouco mais grossa, assim. De média pra grossa, sabe? Não é um cabelo fino. Mas, se você tem um cabelo mais fininho, Então, aplica menos. Então, assim, gente, a minha experiência, assim, no geral, com esse produto, com essa linha, continua mesmo. Meu cabelo fica, ó, fica aquele cabelo pesado, sabe? Aquele cabelo com cara saudável. Meu cabelo tava uó, uó. Fazia, assim, quase uns seis dias, cinco a seis dias que eu não tinha lavado meu cabelo. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu resolvi, realmente, fazer uma escova, porque, né? Como eu falei aí no título do vídeo, eu estou me arrumando aqui para ir lá na médica. Eu queria estar mais arrumadinha. E me senti milena de novo, né? Porque eu tava, assim, gente, o bagaço. Uma bruxa queca. Então, ó, o cabelo, ele fica até mais pretinho, né? Não pintei ainda meu cabelo, não, tá, gente? Os cabelos brancos, eles continuam aqui fazendo sucesso. E o cabelo fica, assim, muito gostoso. Fica um cabelo que eu senti com essa máscara. A única diferença que eu senti pra outra foi a questão de sentir que deixou meu cabelo mais encorpado. Aquele cabelo, assim, mais grosso. Aquele cabelo mais pesado, sabe? Então, se você faz muito uso de fonte de calor, você tá deixando seu cabelo crescer, tá indo esse projeto Rapunzel, essa linha é pra você. Porém, se você tem um cabelo muito, muito, muito fino, que pesa com facilidade, a máscara, ela pode pesar o teu cabelo mesmo, com essa fórmula nova, tá? Então, assim, gostei muito. Gente, se você tem um cabelo mais fino, você opta pelo condicionador, que é maravilhoso. No caso, eu tenho o antigo, né? Mas eu imagino que esteja a mesma coisa. É o condicionador novo. Inclusive, o condicionador, ao contrário da máscara, ele vem aí com a presença do aleamido, que é a ceramida, né? Que atua ali na superfície, trazendo ainda mais selamento. Então, é um produto, assim, mais fácil das pessoas gostarem, especialmente quem tem um cabelo fino, tá? Então, gente, assim, amei. E eu meio que continuo amando aqui. Fiquei muito feliz. Depois eu vou trazer aqui pra vocês a da Gold Kinoa também, tá? Fazendo, assim, um comparativo aí pra vocês, tá bom? E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!